Fala, comando beleza? E aí? Aqui é o Sábio, com um vídeo diferente de vocês. Nenhuma gameplay ou análise de equipamento dentro de jogo, é só apenas um dia de descontração e torcida por a minha cidade. Hoje começam as quartas finais da Série C do Brasileirão, onde a vencedente representada pelo Cuiabá Esporte Clube irá tentar uma vaga para a próxima fase e assim tentar subir da Série C para a Série B. O Campeonato Brasileiro trazendo mais renda, mais popularidade com a cidade que é a capital do estado de Mato Grosso. Eu acho que tem muita tradição no esporte, né? E ver se vai faler esse elefante branco. Vocês estão vendo aqui que foi uma das arenas eleguidas para a Copa de 2014. Eu não vou dizer que é 100% elefante branco, porque ele tem algumas coisas dentro dele que valem, né? Quer dizer, não trago, né? Mas foi bem pensado. No próximo vídeo eu vou falando para vocês. Eu tenho que ir para o outro lado, cara. Eu tenho que ir para o outro lado. Eu sei, eu sei. Um vídeo bem atípico, né? Por propósito do canal, mas vale a pena trazer. Por quê? O que está acontecendo aqui no Mato Grosso, né? Especialmente Cuiabá, sua capital da região do centro-oeste. O time local, chamado de Cuiabá, o nome da cidade do meu clube, está tendo um sucesso até que razoável nacionalmente. Ele disputa atualmente a Série C do Campeonato Brasileiro. Competição, que é dividido em duas chaves cada um, com 10 times, 10 equipes, que se classifica para a fase do mata-mata, 4 em cada grupo, indo diretamente para as 4 finais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olha aí, ó, o senhor do radinho, hein? Olha esse tempo, esse não dispensa o rádio, tá certo ele, assistiu o jogo na AM, sinal analógico, é muito mais galente do que o sinal digital. Quem passar as quartas de finais e vai pra semi, já tem o acesso para a série C do Brasileirão garantido, no caso do ano de 2019, e isso que tá causando fulgur aqui em Cuiabá. O time do Cuiabá, fundado em 2001 pelo ex-jogador Gaúcho, que até então, antes de ser a proprietária da escolinha do Gaúcho, escolinha de formação de jogadores, ele já tem um sucesso razoável desde a sua fundação, sendo oito vezes campeão mato-grossense e três vezes campeão da Copa do Mato Grosso. Além de ser o maior título até o momento, ter sido a Copa Verde, no ano de 2015, que foi até o final transmitido pelo esporte interativo, saudoso esporte interativo, em que deu a possibilidade de eles jogarem, no ano seguinte, em 2016, a Copa Sul-Americana. Eles foram eliminados na primeira fase pela Chapecoense, sim, a mesma Chapecoense, o mesmo elenco, que acabaram sofrendo tragédia, quando estavam arrumando para a final da mesma competição. O jogo tava programado pras oito horas, e começou as oito horas, só que o rapaz aqui foi meio ingênuo, e ele resolveu chegar ao estádio com apenas 30 minutos, faltando para começar o jogo, iniciar o jogo, não contava com as enormes filas, com trânsito, tráfego, e a falta de paciência de alguns torcedores, que, como eu, não estavam acostumados com esse nível de evento, né? O estádio Arena Pantanal, ele é muito mal acabado, né? Tanto que o estádio Arena Pantanal, ele é muito mal acabado, né? que a empresa sofreu um processo para completar, porque você está vendo internamente os fios, os encanamentos, tudo fica exposto, e aí está, chegamos, estava bem lotado, o público estava vibrante, já tinha começado, já tinha quase 30 minutos, cheguei ao meu lugar, bonito mas olhando de perto, eu me deparo com uma surpresa, uma torcida, vamos colocar esse lugar, animado, e taram, cadeira empoeirada, a organização só quer saber do seu dinheiro, não quer saber de manutenção, está vendo com o gramado, o gramado também está horroroso, porque? porque dois dias antes, no sábado, teve um show, a Arena Rock, que recebeu algumas bandas internacionais e... ... 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 E nada aconteceu Espero que a CPF não bloqueie esse vídeo Final de primeiro tempo, 17 graus, a temperatura só vai caindo É curioso ver o intervalo que você vê que Mesmo com um time na periferia do Futebol Brasileiro, o que é infelizmente? Ainda existe uma organização privada, tentando fazer um marketing legal A tropa de choque vai com dois milímetros É necessário, o jogo está sendo tranquilo Mas tem que seguir a regra Regressão de obras Bem, eu decidi, enquanto eu estava lá, não consumi nada Porque é extremamente caro Um copo de cerveja, 300 ml por 10 reais Uma pipoca safada também por 10 reais Tudo bem, compra quem quer Gostando a fazer no seu barulho, né? O animador oficial do Cuiabá Sporting Club e o seu marco do Sport Dourado É, pedindo para as pessoas ilícitas não terem celular E cadê mais bonito se tivessem desligado as luzes, né? Ah, foi uma boa tentativa O time voltando, uma vida tímida, né? Olha o time voltando na cara Olha aí, voltamos ao segundo tempo Olha aí, voltamos ao segundo tempo Só alguns lances E nada demais O que eu percebo muito, que... As estilidades da torcida Quando o... 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 O primeiro meu adversário Vai chutar a bola Jovem aquele... Grande coro, né? De... What? The Infelizmente... É institucionalizado No nossos estares, né? Ainda já tem a montura Montreta Que existe por aqui Não vou mentir... Não, não sou hipócrita Eu já fiz Mas eu posso ser um pouco... Ah, fiz esse tipo de grito. Não sou nenhum santo. A minha flecha abriana, eles começaram a se animar querendo dominar o jogo. Não sei. Tentando animar, tentando dominar. Escoiaba não deixa. Quando possível eu fico com o domínio da bola, mas erra muito, erra feio. Aí a torcida ficou brava com o nosso jogador. Escoiaba tenta retomar o controle sobre o jogo. Olha o que ele conseguiu fazer a partir dos 20 minutos. Mas não com aquela consistência que ele tem. Mesmo assim o time está bem organizado. Vai chutar! Daí! Fraquíssimo! O time do Cuiabá, que curiosamente só tem um Cuiabá mesmo. Olha aí. Hum, que desenvolvimento feio. Ah, não! Deixa eu tentar animar. Tentar ajudar. Algumxinga. Mas outro também. Poxa! Cuiabá! A cada ataque a torcida se anima, aqui já tem o povo indo embora, alguns já vão aproveitar porque a vinda já foi dificil, muito trânsito, a APM e o DETRAN pegando firme, olha ai que bonito, a experiência foi muito boa, eu vou mentir para vocês, eu gostei, espero voltar ao estádio, desta vez comemorando já o acesso, e quem sabe na semifinal em busca do título, a melhor posição de um time matogrossense, foi do Loverdance que ficou em quarto lugar, quando ele subiu, para a sede B, o qual ficou dois anos, e foi rebaixado de novo, sendo em 2018 ta disputando a sede B, que não conseguiu se aplicar para o mata-mata. E com dessa mente eu consegui gravar, olha o GOOOOOOOL, que beleza Cuiabá, o finalzinho do jogo muitos não viram, olha o badé da torcida, todo mundo feliz, criançada, isso que é legal né cara, é criançada no staff mesmo. Como estão aí? Olha que coisa bonita. Isso ai Cuiabá, mostra para eles, vamos um futebol, um futebol bem organizado. Um time aguerrido, um time que mostrou muita organização, né? Muita organização em campo e garra, que é treinado por Itamar Schulz, ex jogador, que é técnico profissional de novo, desde 2002. E aqui eu já vou me retirando né, um pouco antes do final, para não pegar trânsito. Gostei, gostei da experiência, foi marcante. O GOOOOOOOL, foi muito bom. Já foi suficiente para mim. Nesse momento já tinha descido um pouco mais de temperatura. toda, não sei quanto, provavelmente um grau, a gente é no meio da escuridão, isso é descaso, o Arena Pantanal, ele passou por uma remodelação, porque ele fica numa grande área que tem um ginásio moderno também, esse tocantins, e ele acabou virando escola em tempo integral, ele tem uma escola em tempo integral, governador José Fragelli, qual que usa suas dependências, sua estrutura, muitos camarotes acabaram por se tornar salas de aula, e é muito mais focado para a formação de atletas, que é muito bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, fiquem em paz, ótima experiência, até a próxima, vai Cuiabá, vai Dourado, tava desligando.